A música não é política, mas protege em si a ideia de liberdade. Vamos atornir na banda mega com Jace de Bangu, do CF3 2x2. Escola Municipal Ronaldinho Calegário, localizada no rádio do Posto, gestora Raquel Oliveira, atende a crianças e 25 alunos. Andrana Sandor do Ronald Calegário, filho de Antônio Carlos Campano e Alba da Silva. A família Floreira no prato, o seu filho de Antônio Carlos Campano e Alba da Silva, os acolhidos para imortalizar o nome da escola. Esta é a educação do seropédico, é a educação seragual, o prefeito trabalha. É por isso que o prefeito é uma espécie de escolhido das urnas. A Essa escola é a que, nas tantos professores, está no projeto de educar. A escola Ronald Calegaro. Educação de jovens e adultos. A educação sozinha não transforma a sociedade. Sem ela, tão força a sociedade muda. Paulo Freire. A escola municipal, Manuel Maraúdo Dantel. Vai o canto do Rio. Gestora geral, Paulo Roberto de Beira-Norte. Gestora de duta, desde os Santos. Atende a 512 alunos. Senhora escolhida, Luciano Alonso, Alúdio Santos. E na cidade de Carnaúba, dos Santos e do Grande do Mão. Chegou, que perdiu a ser de 40 a mais. Foi lá pra dois com 20 anos no bairro, canto do Rio. Resolva a vida de trabalho. Sentiu, como diz o escritor Frantz Casca. Tem que ter tempo a estragar a vida. Professor, tenha paciência com seus alunos. Há lugar para a tabernoria, onde não há paciência. Hoje em dia, Santo Agostinho, tenha paciência com seus alunos. Há lugar para a sabedoria, onde não há paciência. Há lugar para a sabedoria, onde não há paciência. Over com a sabedoria. Departador, somos todos fracos de uma só asa. E só podemos voar quando nos abraçamos uns aos outros. Há lugar para a sabedoria, onde não há paciência. Há lugar para a sabedoria, onde não há paciência. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL